Olá, rubro-negros pelo mundo, quem fala aqui é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal e hoje vou falar com vocês sobre Jorge Jesus engasga com bicampeonato do Mengão e aonde deve ser a casa do Mengão, o estádio do Flamengo aqui em Portugal. Roda a vinheta. Flamengo! De Eusébrio, da seleção portuguesa de 1966, para falar algumas coisas muito interessantes. Primeiro, Jorge Jesus volta a falar do Flamengo aqui em Portugal. Deixa eu contextualizar primeiro aqui para vocês, pessoal. Eu moro aqui em Portugal e, diferente do Brasil, as entrevistas coletivas dos técnicos não acontecem somente depois dos jogos. A dinâmica de entrevista funciona assim. Um dia antes do jogo, o técnico faz uma coletiva. Assim que acaba o jogo, ainda no campo, ele faz uma rápida entrevista e depois tem a coletiva após-jogo normalmente. Ontem, hoje o Benfica joga contra o Estoril, tentando uma vaga para a final da Taça de Portugal. Ontem, o Braga se classificou eliminando o Porto. E ontem foi a entrevista de Jorge Jesus. O que vem acontecendo aqui? Vocês talvez tenham a notícia que o Benfica está mal dentro de campo. Mas fora de campo, Jorge Jesus também vai mal. Por quê? Uma das grandes críticas dos jornalistas e principalmente dos adeptos, quer dizer, dos torcedores benficistas, era que em toda entrevista, Jorge Jesus fazia algum elogio ou alguma menção ao Flamengo e ao fato de trabalhar no Brasil. Foi assim, se você pega no YouTube todas as entrevistas do Jorge Jesus, você vê que era batata. Sempre Jorge Jesus fazia menção ao Flamengo e fazia menção ao trabalho dele no Brasil. E isso foi também irritando os torcedores. É engraçado, você vê os chats das entrevistas no YouTube, torcedores benficistas maldizendo o Flamengo, brigando contra flamenguistas. Por sua vez, flamenguistas começam a invadir também. Você vê que em determinado momento dos chats das entrevistas coletivas do Jorge Jesus, vira ali uma grande troca de farpas entre torcedores benficistas e flamenguistas ali. E ele, de fato, vinha sempre citando. E foi recomendando a ele que parasse de falar. Enfim, estava irritando a torcida isso. Ontem a coletiva pré-jogo ia tudo muito bem, as perguntas bem feitas, as respostas em relação ao jogo. Quando ele ia levantar, houve uma última pergunta de um jornalista português. Jorge Jesus, como é que você se sente sabendo que o Flamengo foi bicampeão brasileiro na última quinta-feira? Aí ele deu uma atrevida assim. O que você quer? Como? Como é que é? Não, o Flamengo foi campeão brasileiro. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Cara, você vê que ele ficou extremamente sem graça ali com a pergunta do jornalista. Ele deu um sonrisinho. E aí ele falou, olha, eu sempre torço pelos meus amigos. Se você me perguntar quem que eu quero que seja campeão da UEFA, que ele acabou de ser eliminado pelo Arsenal, eu falo, é o Arsenal. Por quê? Porque eu tenho dois atletas que foram meus ali. Davi Luiz, que jogou comigo no Benfica, e Pablo Mari, que jogou comigo no Flamengo. No Flamengo eu estou cheio de amigos ali. É óbvio que eu fico muito feliz com isso. E saiu, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que, de fato, o Flamengo não sai da vida de Jorge Jesus. Fica muito claro que existe uma pressão muito grande para ele não voltar a falar. Existe outra coisa também, pessoal. Alguns jornalistas no Brasil dizem, primeiro disseram que a multa rescisória de Jorge Jesus era de 10 milhões de euros. Agora estão falando que é 20 milhões de euros. É engraçado que, quando aumentam os rumores da vida de Jorge Jesus para o Flamengo, ao mesmo tempo aumenta essa multa. O jornalismo aqui em Portugal, existe também fake news. Então, assim, eu duvido, sua informação é opinião, eu duvido que a multa rescisória do JJ seja algo próximo a 20 milhões de euros. Acho que isso não existe, né? Vamos pensar um pouco. Se é 20 milhões de euros a multa dele, quanto é a multa do Guardiola? Alguém sabe? Quanto é a multa do Klopp? Então, assim, os jornalistas brasileiros estão repetindo essas informações e não sei de onde tiraram isso, estão repetindo, na minha opinião, uma grande mentira. Eu vou dizer mais, né? A vida de Jorge Jesus para o Benfica, ela é pautada, acima de tudo, com a amizade dele com o Luiz Felipe Vieira. Apesar dele ter saído brigado com ele do Benfica, ele voltou a falar. Luiz Felipe Vieira é uma pessoa muito influente em Portugal. Ele ou se ama ou se odeia, você vê isso nas imprensas dos programas esportivos aqui, como ele é combatido e como ele é defendido, muito fora até as pessoas não têm vergonha aqui de serem totalmente parciais. Então, assim, eu vou te dizer mais, eu não tenho nem certeza se existe realmente uma multa nesse contrato, porque isso é muito tratado entre os dois. O Benfica, ele deve se classificar hoje contra o Estoril e deve ir para a final da Taça de Portugal, que corresponde à nossa Copa do Brasil contra o Braga. O Benfica, esse ano, ele já foi eliminado da Champions League, ele já foi eliminado da UEFA, da Taça da UEFA, ele já foi eliminado, já perdeu para o Porto a Super Taça de Portugal, ele já foi eliminado da Taça da Liga, enfim, é uma Copa do Brasil só com os clubes da Liga de Portugal. Ele já está praticamente eliminado, está a 13 pontos do Sporting, que é o líder, para conquistar o título português. Ele está ameaçado de não se classificar para a Champions, se ele não conseguir atingir o segundo lugar, ele está em quarto hoje. E ele tem somente a Taça de Portugal para conseguir um título onde ele teve recorde de investimento. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, eu duvido muito se o Benfica não ganhar do Braga, não é que Jorge Jesus vai sair imediatamente, mas se ele passar essa temporada em branco, eu acredito piamente que de uma forma consensual, Luiz Felipe Vieira e Jorge Jesus vão rescindir o contrato na metade e ele não cumpre o segundo ano de contrato. Então, independente de Flamengo, pessoal, eu acredito piamente que se o Benfica não ganhar a Taça de Portugal, Jorge Jesus não continua no Benfica e fica livre para o mercado, para qualquer clube, inclusive para o Flamengo. Outro assunto. Tem se comentado muito no Brasil a ideia do Flamengo expandir as suas fronteiras e comprar um clube no exterior. Muita gente fala em Orlando e Miami, nos Estados Unidos, e muita gente fala em Portugal. Minha opinião, Portugal, eu acredito que seria o lugar certo por uma série de motivos. Primeiro, está na Europa. A grande verdade é que o mercado europeu de compras de jogadores, a gente deve entender isso, no Brasil, só se compra praticamente garotos da base. Você vê que o Flamengo está com esse time estrelado aí, vamos para o terceiro ano desse time, e pelos jogadores titulares do Flamengo, praticamente não é a proposta. A da Arábia Saudita, do Catar, enfim, mas a Europa, agora na Europa, jogadores brasileiros só comprados da base. Eles se deram conta, existe uma fase no mercado, isso beneficia o Mengão para manter esse time maravilhoso. Não se compra mais como se compra antigamente. É muito diferente quando o jogador já está na Europa. Por quê? Porque os clubes acreditam que já há uma adaptação se ele se mantém na Europa, porque ele se adapta ao jogo europeu e às condições profissionais do futebol europeu. Então, assim, estando na Europa, por exemplo, esse time que está jogando o Carioca, ele vai jogar os três primeiros jogos e praticamente vai voltar para a base, ou praticamente não vai mais jogar no titular. Um ou outro jogador deve entrar ao longo do tempo no time. Imagina pegar esse time e colocar um clube português jogando o campeonato português, tendo aí os holofotes de todos os times da Europa. Poderia ser uma possibilidade do Flamengo... Outra coisa também que é importante, as compras aqui feitas de Portugal não são do mesmo preço que o Brasil. O Brasil sempre o preço está lá embaixo. Em Portugal, por exemplo, o Benfica vendeu um zagueiro para o Manchester City por 65 milhões de euros. Vou repetir, 65 milhões de euros. Nunca, nenhum jogador no Brasil teve... nenhum atacante, absolutamente ninguém, nunca teve seu passe comprado ou seus direitos federativos comprados por esse valor. Então, eu acredito que... E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, pessoal, é exatamente igual ao Brasil. Aqui na Europa, absolutamente ninguém vê futebol. A Europa vê a Europa jogar basicamente. Tirando aqui Portugal, que em função do número enorme de imigrantes brasileiros, essa é uma outra grande vantagem. Passa o campeonato brasileiro aqui no Canal 11. Eu consigo ver os jogos do Flamengo aqui no Canal 11. Mesmo assim, os jogos são praticamente todos de madrugada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que em Portugal, por estar na Europa, seria o melhor lugar para o Flamengo investir aí nesse clube. E um clube que poderia trazer muitos dividendos. a internacionalização da marca. De novo, poder expor seus jogadores ali para que sejam negociados. Em Portugal, existe mais de 150 mil brasileiros residentes que são legais, fora os ilegais. É um clube brasileiro em Portugal. Repete um pouco o que os clubes estrangeiros no Brasil fizeram. Por exemplo, o Vasco é um clube da colônia portuguesa no Brasil. O Palmeiras é um clube da colônia italiana no Brasil. O Cruzeiro é a mesma coisa. Imagina um clube da colônia brasileira em Portugal. E sendo ele o maior clube do Brasil. Então, eu acho que esse projeto é um projeto, eu sei que não é de curto prazo, mas é um projeto que pode fazer um bem enorme ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo pode... As pessoas brincam assim, ah, o Flamengo não é campeão da Champions. Pois é, o Flamengo pode ser campeão da Champions com a internacionalização da marca. Claro, é muito difícil, mas pode ser um caminho. E aí, pouca gente tem falado ou ninguém tem falado, onde poderia ser em Portugal, que clube o Flamengo poderia comprar em Portugal. E eu tenho uma sugestão aqui para a diretoria do Flamengo. O que aconteceu na Primeira Liga do ano passado? Enfim, o Campeonato Português é muito diferente do brasileiro, não dá para fazer uma comparação. Talvez ele seja mais comparado ao Carioca, não só pelo tamanho de Portugal. Enfim, Portugal tem 10 bilhões de habitantes somente. O Rio de Janeiro tem mais do que isso. As dimensões também são muito menores. Mas não é só por isso que eu estou falando, pessoal. O Campeonato Português tem três grandes clubes. Benfica, Porto, Esporte. e o Braga agora quer assumir a posição de um quarto clube grande. E o resto são clubes medianos e pequenos. São clubes até tradicionais, mas que tiveram muito poucas conquistas. Enfim, Vitória de Guimarães, Famalicão foi bem no campeonato do ano passado. Enfim, tem uma série de clubes que estão sempre ali, mas fazem mais papel de figurante do que qualquer outra coisa. Ano passado, na Taça da Liga, como eu ia dizendo, o campeonato terminou. O Farense foi o clube em campo, rebaixado. E um clube tradicional de 1910 chamado Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal foi o primeiro campeão da Taça da Liga aqui em Portugal. E ele tem três títulos da Taça de Portugal. é um clube mediano, é um clube que não é daqueles que ficam na radeira, é um clube que fica, é mais ou menos um clube de meio, meio de tabela. Vou fazer uma comparação meio esquisita. É como se fosse um Atlético Paranaense, por exemplo. E aí, em função de desvios na contabilidade do Vitória de Setúbal, o atraso dos jogadores, enfim, em coisas em relação à vilança, ele foi expulso da Liga. Ele teve como penalização, mesmo ele estando ali classificados entre os clubes que continuariam na Liga, mesmo não tendo sido rebaixado no campo, ele foi rebaixado e, aliás, ele não foi rebaixado para a segunda divisão. Aqui, a primeira Liga e a segunda Liga são readministrados pelos clubes e a primeira e a segunda divisão parte dos clubes. Ele foi rebaixado para a terceira divisão, para o Campeonato de Portugal, que é organizado pela Federação Portuguesa. Entrou numa crise financeira sem precedentes. Então, assim, ele é um clube com uma certa estrutura, é um clube bom, é um clube até tradicional de Portugal, que vive um momento de baixa desesperador. Então, aí, primeiro, oportunidade. Segundo, ah, mas Setúbal não é em Lisboa. Setúbal fica a mais ou menos 30 minutos de carro no centro de Lisboa. Quer dizer, é uma cidade praticamente colada em Lisboa. Então, assim, pôr a vantagem que talvez tenha um custo de vida menor e rapidinho de trem você, em 30, 40 minutos, você chega ao centro de Lisboa. Então, assim, é uma coisa extremamente fácil. Outra vantagem Setúbal tem o estádio do Bonfim. Eu, inclusive, já fui nesse estádio. Em fevereiro, um pouquinho antes dessa pandemia, eu vi pelo campeonato do ano passado, Vitória de Setúbal contra Benfica no estádio. Foi o A1. Ah, é um estádio maravilhoso, é o Maracanã? Não, é um estádio de 15 mil pessoas, ele merece reforma, é um estádio mais antigo, mas é um estádio. E, talvez, para o início do projeto do Flamengo, é um estádio que talvez comportasse muito bem ali a torcida brasileira, enfim, a torcida rubro-negra, para que faça o Flamengo grande. É um clube que, de novo, ele, naturalmente, deve subir agora para voltar, ele deve voltar para a Liga se não houver nada em termos administrativos que seja... Porque se o que impeça isso, ele deve ganhar a terceira divisão porque ele é um time grande em relação aos de terceira e quarta divisão. Porém, eu acredito que o momento financeiro do clube seja muito ruim hoje. Então, de novo, é a oportunidade do Flamengo entrar com a sua marca e repaginar ali a história. Pode ter alguma resistência dos torcedores, do Vitória do Setúbal, de novo, é um clube de 1910, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a cidade de Setúbal é uma cidade muito legal também. Eu já fui na cidade, é uma cidade muito bonita. Pode ser uma coisa maravilhosa para a cidade, para o Flamengo e para o futebol português. Eu não duvido nada, dependendo do andamento do projeto, que o Flamengo em muito pouco tempo seja a quarta força do futebol português. E, de novo, o início da verdadeira internacionalização do Flamengo em relação ao 1. Me fale aqui nos comentários se você torce para o que o Flamengo tem a sua marca aqui em Portugal, tem a seu time aqui em Portugal também. E, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, coloque a sua opinião nos comentários. É sempre muito bom poder interagir com vocês. Ah, não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos diários sobre o Mengão. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.